Bom dia, licença aqui, tirar um pouco dessa máscara aqui, que às vezes falar que fica um pouco meio abafado aqui, e queremos expressar aqui a nossa gratidão ao Senhor, por esse momento, por esse privilégio que temos de compartilhar a palavra do Senhor com vocês nessa noite, e eu convido você a abrir sua Bíblia, uma vez que nós estamos estudando aí a carta de Paulo aos filipenses, carta de Paulo aos filipenses capítulo 3, vocês já ouviram aí na semana retrasada, semana passada foi reunião da federação, na semana retrasada, filipenses 3, de 1 a 11, com nosso irmão presbítero Daniel, e hoje nós vamos seguir estudando filipenses capítulo 3, do verso 12, e nós vamos até o verso 1, do capítulo 4, nós vamos juntar aí este versículo aí que ficou um pouquinho isolado, nós vamos juntá-lo aí com essa outra perícope, filipenses 3, do verso 12 até o verso 1, do capítulo 4, vamos fazer uma leitura de maneira alternada, mesmo vocês assentados como estão, vamos fazer essa leitura de forma alternada, diz assim a palavra do Senhor, não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que eu também fui conquistado por Cristo Jesus, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás de mim, e avançando para as crianças de mim no chão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, todos os povos que são os que feitos, venhamos neste sentimento, e se porventura pensar de todo modo, também isto Deus nos esclarecerá, gloria, andemos de acordo com o que já alcançamos, pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, todos juntos, portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo, firmes no Senhor, Deus bendito, nós agradecemos ao Senhor, oh Deus, por essa oportunidade que temos, agradecemos ao Senhor, oh Deus, pela leitura da tua santa palavra, e pedimos ao Senhor, oh Pai, que nessa noite, com o teu santo Espírito, o Senhor venha nos edificar, por meio da sua santa palavra, em nome do Senhor Jesus, amém. Queridos, o nosso irmão Daniel, na última exposição aqui, ele falou sobre performance, e aqui, essa performance vai continuar, porque a linguagem agora que Paulo usa, é uma linguagem esportiva, assim como ele usa em outras cartas, como segundo Timóteo, assim como ele já usou também aos Coríntios, aqui ele também usa uma expressão esportiva, ele vai falar sobre uma caminhada, uma maratona, alguma coisa relacionada a essa visão esportiva, e, é claro, não temos como separar alguma coisa aqui, porque há uma ligação aqui, do verso 12, com o texto anterior, quando fala, não que eu já tenha obtido, não que eu já tenha, perdão, não que eu tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas, por que ele está falando isso? Por aquilo que ele já falou anteriormente, ele está fazendo um paralelo aqui, queridos, com o seu passado, assim como ele já demonstrou as suas características, falando de qual era a tribo dele, o que ele fazia antes, agora ele vai fazer, do verso 12 até o verso 16, algo relacionado ao seu presente, e do verso 17 até o 21, ele vai trabalhar algo visando o futuro, entenda que ele falou o que ele já foi, agora ele está falando como está, pode ver que o tempo verbal é prossigo, então ele está numa caminhada ali, ele está dentro dessa caminhada, ele não esteve ou vai participar, ele já está, e agora, e depois do verso 17 em diante, o que que vai acontecer? vai acontecer, qual, por que que ele está nessa caminhada agora? Para que? Qual o objetivo dele? E ele vai assim expor. Então, queridos, nós vamos observar hoje aqui alguns princípios, princípios para vencermos na maratona cristã, princípio para vencermos na maratona cristã. Eu vou tentar ser objetivo, porque estava até conversando com o Luciano esses dias, falei assim, olha, são alguns princípios, se a gente for demorar aqui uns cinco minutos em cada um, já vai, a gente gostaria de falar até mais tempo, mas nós temos um tempo regular, então a gente vai tentar respeitar este tempo, ela já colocou até um reloginho para mim ali. Então, vamos lá, vamos seguir aqui dentro desses princípios, entendendo, queridos, que essa figura agora que ele fala aqui é como se fosse numa jornada, numa caminhada, numa maratona, algo relacionado a isso, ele trabalha aqui, não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição. Por que que ele fala isso? Porque, como vocês já estudaram aqui, não sei quantos, quem estava aqui, né, no dia que o Daniel falou, mas, vocês já devem ter ouvido, se vocês entraram lá no canal do YouTube, vocês perceberam que, no verso 2, ele chama atenção para aqueles falsos mestres, aquelas pessoas que achavam, os judaizantes, que achavam que, assim, Jesus, mais a lei, se não circuncidar, Jesus não é suficiente, né, parece que Jesus não é suficiente, se não circuncidar. Então, Paulo está falando assim, olha, eles estão achando que eles são perfeitos, porque tentam cumprir a lei à risca. E eu ainda não obtive a perfeição plena, porque eu ainda estou aqui, ainda sou um miserável pecador. Por isso ele está falando isso. No entanto, isso não significa que ele se acomoda na sua caminhada. Então, quando ele fala, não que eu tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição, ele está fazendo um contraste com essas pessoas que achavam que eram perfeitas, porque tentavam cumprir a lei à risca, ao mesmo tempo que ele falando assim, olha, eu não tenho obtido a perfeição, porque eu ainda vivo nessa natureza caída, que ainda vivo com a presença do pecado, que me assedia e que, de vez em quando, eu peco mesmo. Então, mas eu não me acomodo com essa situação. Então, aqui nós vemos o primeiro princípio que eu gostaria de passar, que é o princípio da perseverança. Eu estudando um pouquinho esse texto, no comentário de Wisby, o Wisby, ele usa um outro termo, ele fala sobre a insatisfação. Eu achei que a insatisfação ficaria um pouco, soaria um pouco negativo, uma vez que ele não está, claro que o Wisby não trabalha a questão de que estaria insatisfeito com Cristo. Claro que nós temos satisfação plena em Cristo. Ele trabalha a questão da insatisfação conosco mesmo, uma questão de acomodação. Mas, observando esse versículo, eu usei um outro termo e estou trabalhando a questão do princípio da perseverança. Por que o princípio da perseverança? Porque aquele que está em Cristo, ele persevera na sua caminhada. Aquele que está em Cristo, ele não fica parado, acomodado, como alguns pensam, né? Se você for conversar com determinadas pessoas, porque entende errado a doutrina da eleição, acha que a gente vai ficar de braços cruzados esperando os eleitos virem para a igreja. E nós que entendemos muito bem como é que é, sabemos que não é desse jeito. Nós temos que ir, nós temos que pregar, nós temos que viver vida santa. Outros acreditam que, se eu for um eleito, então eu não preciso fazer nada e tal, posso pecar abundantemente, porque não tenho problema nenhum, eu já sou eleito. Não é isso, você está entendendo o negócio errado. Então, aqui, a gente trabalha a questão da perseverança, porque aquele que está em Cristo, tem plena consciência, tem plena consciência que não pode se acomodar. Tem plena consciência que não tem como não buscar viver uma vida santa. Na nossa jornada cristã, na nossa maratona cristã, na nossa caminhada cristã, nós precisamos viver vida santa. Nós precisamos demonstrar vida santa. Vamos cair? Vamos? Há alertas na palavra, aquele que pensa estar de pé, veja para que não caia, porque, infelizmente, caímos. Mas agora, por que cair, agora eu vou ficar sentado no chão, lamentando e lambendo a ferida? Não! Eu vou levantar, eu vou bater a poeira e vou continuar. Porque eu tenho mérito algum? Não! Aqui que está a situação toda. Aqui que está o... a solução do problema. Quando no versículo... no final do versículo 2, ele fala assim, mas prossigo para conquistar aquilo. Eu prossigo, eu estou prosseguindo, eu não estou prostrado, eu vou continuar, eu estou continuando mas observe para o que também fui conquistado por Cristo Jesus aqui nós podemos ver a questão da perseverança dos santos nós perseveramos não porque nós somos bonzões se existe essa palavra nós perseveramos não porque nós somos os tais nós perseveramos porque fomos conquistados por Cristo Jesus e é ele que nos preserva alguns até estudiosos trocam essa palavra perseverança dos santos para preservação dos santos que soaria melhor uma vez que nós somos preservados por Cristo fomos conquistados por Cristo e somos preservados por Cristo e aquele que tem essa consciência de que já foi alcançado pela graça do Senhor, transformado pela graça do Senhor, sabe que está que o Senhor o Emmanuel o Deus conosco está conosco mesmo e que está nos guiando está nos ajudando nessa perseverança não podemos ficar acomodados não tem como para aquele que foi alcançado pela graça do Senhor acomodação é a palavra que não pode existir a palavra para nós o princípio para nós é perseverança então o primeiro princípio que eu gostaria de compartilhar com vocês é este perseverança sejamos perseverantes quando eu estava lendo esses dois primeiros princípios esse do qual falei aqui e o outro que eu ainda vou compartilhar eu me lembrei do Salmo 1 quando fala bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios não se detém no caminho dos pecadores nem se assenta na roda dos escarnecedores observe que há uma 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 regressão há uma 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 um como posso dizer um caminho inverso sobre essa situação você está caminhando você está caminhando e daqui a pouco você chega alguém perto do seu lado começa a buzinar alguma coisa no seu ouvido você para e daqui a pouco você gostou daquela situação você senta aqui não aqui não observe que a diferença agora está porque lá quando a gente dá ouvidos aos ímpios aqui no caso Paulo chamando atenção para os judaizantes é isso que ia acontecer a sua sua caminhada na fé ia parar a sua maratona na fé e você ia parar você ia regredir agora não Paulo fala assim prossiga persevere continua não para não não para não continua princípio da perseverança não essa perseverança que nós temos em nós é assim que isso emana do nosso ser não mas a perseverança porque Cristo nos preserva nessa caminhada segundo princípio o princípio da direção versos 13 e 14 diz assim irmãos contra mim não julgo a vê-lo alcançado mas uma coisa faço esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão prossigo para o alvo para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus nós temos um alvo nós temos uma direção não sei quantos estavam aqui presentes uma vez que eu fiz um estudo que eu usei uns slides usando umas placas de trânsito e dentro dessas placas de trânsito tinha uma que estava assim siga em frente talvez alguns de vocês que estavam presentes aqui lembrem é justamente essa mensagem que Paulo está dando continue eu prossigo para o alvo e aí nessa caminhada vai ter coisas que vão tentar tirar a seu foco vai ter queridos vai ter é por isso que a bíblia nos dá alguns sinais quanto a isso quando você volta lá no texto de Josué capítulo 1 e aí o senhor fala com Josué assim ó não desvia o seu olhar nem para a direita nem para a esquerda não desvia continua andando em frente vai em frente Paulo está falando justamente isso nos chamando a atenção a sua direção não está dos lados a sua direção não é a pessoa que está competindo com você eu pensei tem que fazer uma dinâmica aqui na hora mas aí ia ser complicado porque tem a câmera ali no meio ali ia complicar de colocar duas pessoas correndo aqui ia ser estranho também no entanto observa como que é a situação se você corre olhando para o seu alvo e dispara é uma coisa agora se você corre olhando para trás olhando para o lado pensando será que o cara está me alcançando será que a pessoa que está competindo comigo está chegando perto você perde tempo você perde velocidade você perde o foco você pode até tropeçar com alguma coisa que está ali na frente porque você não está direcionado por aquilo que deveria ser o seu alvo na nossa jornada cristã na nossa maratona cristã na nossa caminhada cristã nós temos um alvo e este alvo é Jesus Cristo não podemos tirar os nossos olhos de Jesus Cristo nós precisamos andar olhando para ele e somente nele quando a gente desvia o foco para a direita para a esquerda olhar para trás faz a gente perder o foco a gente pode cair pode tropeçar pode perder velocidade e daqui a pouco um monte de gente ultrapassar a gente cuidado tem muita gente ficando pelo caminho porque está olhando para trás o pecado muitas vezes faz isso conosco o pecado muitas vezes faz isso conosco faz com que a gente lembre coisas do que a gente fez no passado e fala assim mas será que eu fui perdoado mesmo cuidado não dê ouvidos a essa situação de satanás não para que você não fique parado no meio do caminho ou até regrida uma vez que você foi salvo em Cristo Jesus uma vez que você se quebrantou diante do Senhor Jesus sinta o perdão de Deus olhe para Jesus e continue caminhando não olha para trás não fique olhando para trás às vezes nós falamos assim né e algumas pessoas mas às vezes a gente ouve falar que tem que às vezes olhar para o passado os salmistas às vezes olhavam para o passado mas eles não olhavam com aquilo ah porque quando eles olhavam era para tirar exemplos não para poder ficar com saudosismo não para poder ficar olhando e e sentar barocochô no canto ali chorando as misérias não eles olhavam e viam os acertos e os erros e olhavam para frente e caminhavam lembrando dos erros para que eles possam consertar olhando para os acertos para que eles possam continuar seguindo aquele exemplo mas olhar para trás pensando que não foi perdoado olhar para trás com saudosismo que aquela época que era boa e não sei o que não não faça isso o seu alvo está na sua frente continue direcionado pelo prêmio da soberana vocação o nosso senhor Jesus Cristo terceiro princípio como eu falei eu vou tentar ser prático direto sem muitas coisas para a gente não perder tempo teria muitas pepitas de ouro aqui como diz o reverendo Fábio para poder tirarmos aqui desse texto mas se a gente for tirar todas as pepitas vocês vão sair daqui umas 10 horas da noite e nós temos um toque de recolher então vamos continuar do jeito que a gente está terceiro princípio princípio da maturidade verso de número 15 diz assim o texto todos pois que somos perfeitos tenhamos este sentimento e se porventura pensais do outro modo também isto Deus vos esclarecerá aí você pensa assim mas ali no verso 12 ele falou que ele não tinha obtido a perfeição agora no verso 15 ele está usando um termo dizendo que nós somos perfeitos como pode isso que contradição é essa não ele não está trabalhando nenhuma contradição aqui os estudiosos observam duas coisas uma ele está fazendo novamente um contraste com aqueles que se achavam perfeitos porque cumpria a lei e aqui Paulo está falando que nós somos perfeitos não por causa da nossa própria perfeição mas porque pela perfeição de Cristo então existe essa diferença nós não somos perfeitos mas Cristo é e aqui ele está trabalhando também existe essa possibilidade ele está trabalhando esse contraste daqueles que se achavam perfeitos por causa da lei e aqui aqueles que são perfeitos não por causa da lei ou por causa de méritos nossos mas por causa de Jesus Cristo o nosso alvo a outra a outra questão é sobre a questão da maturidade e observe como ele trabalha isso e eu entendo que está falando justamente sobre isso porque aquele que é maduro ele percebe que a situação não é dele que ele precisa melhorar que ele precisa não estagnar no seu conhecimento como a gente já falou lá no primeiro ponto da perseverança não pode se acomodar ele precisa perseverar então agora ele fala assim tenhamos este sentimento que sentimento é esse? esse sentimento de pensar a mesma coisa de buscar a mesma coisa o mesmo alvo a mesma direção aí ele fala se porventura pensais do outro modo o que que ele fala? também isto Deus vos esclarecerá aquele que é maduro ele entende que ele precisa de Deus ele entende que a sua opinião pode em algum momento falhar ele entende que os seus sentimentos podem ser controlados pelo pecado ele entende que as suas emoções a sua vontade ela ela é corrompida pelo pecado então quando eu discordo de alguém ou de alguém discorda de mim nós precisamos ter uma só direção como nós acabamos de falar e essa direção é o próprio Deus aquilo que ele nos revelou pela sua santa palavra nós não podemos queridos achar que porque nós fomos agora transformados pela graça do senhor a nossa natureza pecaminosa foi para o espaço e agora todos os nossos pensamentos são puros quem pensa diferente de mim é impuro não é assim não é assim maturidade cristã é saber é reconhecer quem nós somos quem Deus é maturidade cristã é saber que nós precisamos ter uma mesma direção e essa direção não vem de nós mesmos das nossas emoções dos nossos sentimentos da nossa vontade vem do próprio Deus sermos maduros na fé queridos é justamente isso às vezes nós observamos na palavra do senhor os apóstolos chamando a atenção Paulo mesmo chama a atenção a carta aos hebreus chama a atenção Pedro depois chama a atenção também falando sobre aquela questão Paulo chama a atenção dos coríntios depois a carta aos hebreus fala também sobre a questão usando a linguagem de alimento como se assim olha vocês deveriam já estar comendo coisa sólida mas vocês estão comendo pastinha ainda tomando leitinho porque vocês não estão maduros porque ainda continuam batendo cabeça porque ainda continuam falando a minha opinião é que é certa não a minha opinião que é certa não a minha que é certa e não estão pedindo a direção daquele que vai trazer a solução para vocês a nossa caminhada cristã queridos nós precisamos amadurecer se a gente ficar de pirracinha como criança nós não vamos continuar nós vamos parar nós vamos diminuir velocidade nós vamos regredir nós vamos voltar algumas casinhas aí como se fosse aquele joguinho de tabuleiro que você joga dado lá e volte três casas às vezes vai acontecer isso na nossa maratona cristã para vencermos a nossa maratona cristã precisamos amadurecer na fé o quarto princípio o princípio da disciplina o quarto princípio o princípio da disciplina o verso 16 diz assim todavia andemos de acordo com o que já alcançamos esse verbo aqui andemos ele tem um significado específico ele mostra a não é simplesmente andar mas é avançar conforme determinadas regras o texto grego nos traz essa 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 direção para esse verbo aqui avançar conforme determinadas regras nós temos regras queridos não é como eu penso como você pensa não é dizer assim ah eu acho que é desse jeito aqui então vou seguir conforme eu acho ah eu penso que é desse jeito aqui então eu vou seguir conforme eu penso ah eu interpreto esse texto aqui conforme me soa melhor então eu vou seguir essa interpretação não não é assim há uma regra a ser seguida quando você vai lá em 2 Timóteo capítulo 2 verso 5 Paulo chama assim encorajando Timóteo ele fala assim o atleta só é coroado quando compete segundo as normas o atleta só é coroado quando compete segundo as normas não é o versículo do jeito que está lá não estou só parafraseando tá mas você pode ir lá e ler o texto lá e esse é o sentido não sei aqui se algum alguém já ouviu falar sobre Lance Armstrong que foi sete vezes campeão da volta da França de ciclismo e ele num determinada numa determinada é competição foi pego no antidoping e ele não só perdeu os demais títulos que ele já tinha como também os sete títulos que ele ganhou da volta da França que é uma volta que é uma competição de alto nível do meio ciclístico em 92 nos Jogos Olímpicos de Barcelona Ben Johnson o homem mais rápido do mundo na época era o Usain Bolt daquele tempo da mesma forma numa das competições de 100 metros rasos ganhou a prova ganhou a prova mas foi pego no antidoping e teve que devolver a medalha porque não competiu segundo as normas porque não competiu segundo as normas nós temos queridos a norma nós temos queridos ao nosso alcance aquilo que é normativo aquilo que determina como que nós devemos andar não é como eu penso como você pensa não é como eu acho ou você acha é conforme a palavra do Senhor nos direciona é aqui que nós encontramos ela nos orientando que Jesus está conosco para que possamos perseverar é nela que nós encontramos a direção as placas para nós não desviarmos os olhos para a direita nem para a esquerda para seguirmos em frente os cuidados no meio do caminho é nela que nós encontramos queridos as regras para que andemos segundo o que agrada ao Senhor sigamos então as normas de Deus na nossa jornada na nossa caminhada na nossa maratona cristã para vencermos não temos como vencer se não seguirmos as regras Mateus 7 se não me engano verso 21 até o verso de número 22 ou 23 diz ali que muitos naquele dia o grande dia vão dizer Senhor Senhor nós não expelimos demônios no seu nome nós não fizemos milagres e curas no seu nome e o que eles vão ouvir é apartai-vos de mim todos vós que praticais a iniquidade porque vocês não fizeram agora é palavra minha não é que está lá no texto não tá por que porque que vocês vão ouvir essas coisas porque eles não fizeram essas coisas conforme as regras ainda que parecesse coisas boas ainda que parecesse coisas muito legais ainda que parecesse coisas de crente não fizeram conforme as regras não fizeram conforme a palavra do Senhor não fizeram para a glória do Senhor mas fizeram isso para a glória própria usar o doping do orgulho do orgulho da glória própria e por isso foram desclassificados em nome de Jesus andemos segundo as regras do Senhor do verso 17 em diante nós temos alguns outros princípios mas agora a linguagem muda não é tanto uma linguagem desportiva mas é uma linguagem mais pastoral Paulo usa uma linguagem mais pastoral trazendo a os filipenses a observar algumas alguns outros princípios dentro dessa maratona dentro dessa caminhada mas de uma maneira mais pastoral e dentro disso quais os princípios que nós encontramos aqui nós encontramos primeiro queridos o princípio do discipulado verso 17 quando diz assim irmãos sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós isso aqui é discipulado queridos você que é um discipulador ou você que está sendo discipulado você tem uma pessoa que você está mentoreando ou discipulando ou você tem uma pessoa que é uma referência para você e aqui paulo discipulando os crentes de filipos ele fala irmãos sede imitadores meus porque paulo era perfeito não queridos claro que paulo não era perfeito e nem o seu discipulador e nem o seu discipulando nós não somos perfeitos no entanto nós temos referências e não há problema nenhum termos referência na nossa vida cristã talvez o seu pai a sua mãe a sua avó o seu avô um tio talvez um líder um professor da escola dominical uma professora da escola dominical um pastor um presbítero um diácono alguém que está acompanhando você na sua caminhada da fé você que está iniciando você que já tem muito tempo de caminhada na fé já está bem à frente na maratona já está no meio da maratona já com seus 21 quilômetros percorrido pelo menos mais ou menos metade 42 quilômetros então você tem uma referência mas essa referência queridos não é baseada na figura do discipulador paulo está chamando a responsabilidade para ele para imitá-lo não porque ele deixou de ser um pecador ele era um homem perfeito e que não tinha seus pecados mas porque ele buscava viver aquilo que ele estava falando para aquela igreja assim como o seu discipulador também faz com você agora nós precisamos tomar um certo cuidado paulo em todas as suas cartas sempre mostra que ele é um pecador também ele mostra isso no capítulo 3 do capítulo 3 dos primeiros versos até o versículo 11 ele fala o que ele já foi o que ele já fez ele fala quais são os percalços da vida dele mais para frente ele vai falar também que ele aprendeu a viver em toda e qualquer circunstância não foi fácil não é toda ele converteu agora eu já sei como é que é viver em toda escassez ou então na fartura não ele aprendeu e ainda estava aprendendo assim como nós também porque o nosso modelo perfeito é o senhor Jesus Cristo não é paulo não é o pastor robson não é o luciano não é o seu discipulador não é a sua professora ou professora escola dominical o nosso alvo perfeito é Cristo no entanto precisamos ser imitadores dele e as pessoas do qual nós estamos discipulando precisam ver Cristo em nós e seguir o nosso exemplo é isso que Paulo está chamando a atenção olha Cristo é meu exemplo então sigam o meu exemplo porque eu tenho Cristo como meu exemplo Paulo não era o exemplo perfeito mas ele estava seguindo o exemplo perfeito e é isso que ele está chamando os filipenses a fazer a seguir o modelo perfeito o modelo do qual o Senhor o chamou para fazer ele não estava estagnado ele estava perseverando ele estava seguindo as normas ele estava tendo a direção correta então filipenses meus amados eu vou me sentir muito feliz se vocês seguirem o exemplo que eu estou seguindo façam isso e vocês não vão parar na maratona cristã vocês vão perseverar vocês vão continuar em frente vocês vão vencer a maratona talvez você ache que não é um discipulador tem muitas pessoas queridos que olham para nós e às vezes nós nem sabemos mas estamos discipulando sem saber eu como pai sei muito bem disso eu como pai sei muito bem disso eu sou um discipulador pelo menos do meu filho eu sou da minha esposa assim como minha esposa também é uma despuladora minha também você tem pessoas que olham para você você tem pessoas que estão sempre à sua volta observando como está a sua vida qual exemplo que ela vai seguir ela vai seguir realmente o seu exemplo na nossa maratona cristã precisamos aprender a sermos discipuladores segundo as normas do senhor jesus cristo continuando nós temos aqui o princípio do quebrantamento olha só já passou meia hora já tem que correr aqui falando se der se der corda aqui a gente vai até 10 horas princípio do quebrantamento olha o verso 18 queridos eu gostaria que você lesse comigo esse verso leia por favor pois muitos andam entre nós dos quais repetidas vezes eu vos dizia e agora vos digo até chorando que são inimigos da cruz de cristo porque o quebrantamento paulo chora por ver pessoas que vivem no meio no nosso meio no meio da igreja que parecem crentes tem algumas atitudes de crentes mas ele usa uma expressão aqui queridos pesada são inimigos da cruz de cristo são inimigos da cruz de cristo e isso queridos não é para que a gente fique criticando ou quando essa pessoa ela cai de alguma certa forma a gente fala bem feito não paulo fala que ele fala chorando sabe porque que existe essa situação esse quebrantamento de paulo porque ele sabe que ele não está isento de fazer a mesma coisa queridos ele não está isento você já deve ter visto aqui se não aqui ou em alguma outra igreja um momento de disciplina de alguém na igreja é um momento queridos de tristeza é um momento de quebrantamento não só pela pessoa nosso irmão nossa irmã mas também é um momento de reflexão também para que a gente pense assim poderia ser eu eu não estou isento de cair nessa situação nessa selada eu preciso vigiar mais eu preciso me quebrantar mais reverendo fábio no domingo passado falou sobre a questão dos pecados que as vezes a gente fica escondendo que a gente fica as vezes criando como pecado de estimação para que nós vençamos a nossa maratona cristã nós precisamos nos quebrantar para não nos tornarmos inimigos da cruz de Cristo os judaizantes aqui que é o que ele está chamando aqui de inimigos eram pessoas que estavam dentro da igreja e tentavam falar faça isso não faça isso como os fariseus faziam com o povo dentro daquelas normas e tinham que seguir todas aquelas normas se não se não vinha o castigo muitas vezes nós temos um hino muito interessante nós cantamos ele domingo quando fala assim é da vaidade fiéis servos lutam lutam por fazer nos seus muitas vezes nos assaltam os modernos fariseus vocês estão achando que hoje não acontece isso não? vocês acham que no nosso meio hoje não tem aqueles que ficam aí faça isso não faça aquilo e não sei o que tentando de dar regras porque isso aqui é tradição sempre aconteceu desse jeito você acha que não existe hoje não? e por que que existe? não sei mas sempre foi assim então tem que ser desse jeito e muitas vezes essas tradições humanas batem de frente com o que a palavra diz e nós nos tornamos um judaizante um moderno fariseu não nos quebrantamos e achamos que porque fazemos tudo direitinho conforme as regras as regras não conforme a palavra do Senhor mas as regras da tradição cristã e isso é que nos vai nos tornar salvos tiramos o foco do nosso alvo tiramos o foco do Senhor Jesus o único caminho para a salvação e achamos que podemos nos auto justificar com as nossas ações com as nossas obras é o contrário é porque somos salvos e mantemos o nosso foco em Cristo que as nossas ações também são transformadas e devemos fazê-las mas não para a nossa glória mas para a glória de Cristo aquele que nos salvou é o contrário mas isso só vai acontecer quando eu e você reconheçamos que nós somos pecadores e que precisamos nos quebrantar diante do Senhor sétimo princípio já está acabando já está acabando aguenta mais um pouquinho aí princípio do discernimento olha o verso 19 o destino deles é a perdição o Deus deles é o ventre e a glória deles está na sua infâmia visto que só se preocupam com as coisas terrenas por que eu coloquei aqui o princípio da do discernimento infelizmente queridos hoje nós temos muitas pessoas que tem pregado um falso evangelho e tem muitas pessoas seguindo esses falsos evangelistas porque não tem discernimento espiritual e caem pela sua própria ganância ou pela sua ignorância não sei não posso julgar coração mas que seguem um evangelho que não é o evangelho de Jesus Cristo porque não conseguem discernir que essas pessoas não estão pregando o verdadeiro evangelho mas estão com interesses próprios são muitos queridos são muitos hoje não só aqueles que aparecem em televisões em canais de televisão mas há muitos por aí afora que estão abrindo suas próprias igrejas aí com interesses próprios e muitos têm seguido achando que é o verdadeiro evangelho ou pela sua própria ganância porque fala assim vem e seus problemas vão acabar vem e você vai se tornar rico aí pela ganância a pessoa vai ou por ignorância não é nem porque quer ficar rico e tudo mais mas acha que é o verdadeiro evangelho porque está falando de bênção mas o evangelho não é simplesmente falar que você vai ser salvo mas falar que você vai também ter tribulações não é só falar sobre o céu mas é falar também sobre o inferno a existência do inferno nós precisamos ter discernimento para não nos não sermos enredados não sermos levados como Paulo fala aos efésios sermos levados por ventos de doutrina por isso precisamos do princípio da direção por isso precisamos do princípio da disciplina das regras das regras determinadas pelo próprio senhor não podemos ser enganados queridos por essas coisas por esses que se preocupam como Paulo fala aqui com seu próprio ventre consigo mesmo com as suas próprias preocupações desse mundo aqui e somente desse mundo aqui Paulo não está falando aqui queridos que você tem que abdicar da sua vida você vai viver agora numa caverna abre sai fora do convívio das pessoas abre mão do seu emprego dos seus estudos não vai ter mais conta para pagar você não vai ter mais essa preocupação e vai viver numa caverna não, não é isso que Paulo está falando se preocupar com as coisas terrenas aqui é se preocupar achando que nós somos deste mundo aqui e aí entra o oitavo princípio o princípio da cidadania observe o verso de número 20 e 21 pois a nossa pátria está nos céus de onde também aguardamos o salvador o senhor Jesus Cristo o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória segundo a eficácia do poder que ele tem não é que nós temos que ele tem de até subordinar a si todas as coisas a nossa pátria está nos céus viram um pouquinho isso as páginas aí acho que duas páginas é suficiente você vai chegar em Colossenses capítulo 3 chega em Colossenses capítulo 3 se você tiver uma ou duas folhas você chega aí nesse capítulo caminhando para frente aí aí diz assim os primeiros versos os dois primeiros versos portanto se fostes ressuscitado juntamente com Cristo buscai as coisas lá do alto onde Cristo vive assentado à direita de Deus pensai nas coisas lá do alto não das que são aqui da terra é a mesma coisa que ele está ensinando aqui aos filipenses nós temos um outro hino falando que sou forasteiro aqui em terra estranha estou nós somos peregrinos aqui nós somos forasteiros aqui nós vivemos aqui mas não somos daqui aquele que é escolhido de Deus tem como pátria não aqui mas a pátria celestial não que nós não venhamos a obedecer as regras aqui dentro daquilo que é da sociedade é né para que você tenha um bom relacionamento com a sociedade e tudo mais e que não não é pecaminoso claro que não você precisa seguir estamos aí falei agora mesmo aqui no meio aqui brincando aqui sobre o toque de recolher se é uma coisa que precisa ser feita por causa da situação de pandemia vamos obedecer né não é agora não sou não sou cidadão daqui então não preciso obedecer regra nenhuma aqui não é bem assim tá mas lembre-se de que até mesmo nessas coisas você serve a um Deus todo poderoso quando você faz quando você vive aqui na sociedade você vive para a glória do Senhor Jesus aquele que te alcançou e te transformou quando você vive para para a pátria celestial você aqui obedece o Senhor Jesus você obedece ao Senhor e você assim cumpre aquilo que você deve fazer aqui também pensando lá não é que a partir de agora eu vou abdicar das coisas vou parar de fazer as coisas vou parar de obedecer as autoridades civis a própria palavra fala que a gente precisa obedecer então quando assim faço assim também eu estou pensando na minha pátria celestial pensar pensar nas coisas do alto é buscar fazer as coisas para a glória do Senhor pensar nas coisas do alto é pensar que até mesmo quando você está se divertindo quando você está saindo com seus amigos você faz isso para a glória do Senhor você não faz isso para si mesmo você precisa seguir as regras você não pode abrir mão desses princípios que nós estamos aqui falando todos eles precisam estar seguindo você ou você seguindo eles em todo momento da sua vida aqui no culto se divertindo com seus amigos passeando com a sua família fazendo compras qualquer coisa assistindo um seriado no Netflix você precisa fazer isso para a glória de Deus você precisa fazer isso lembrando que nessas coisas você precisa de discernimento para glorificar ao Senhor porque você não é um cidadão deste mundo mas você vive aqui segue as regras daqui mas para mostrar aqui que você é um cidadão dos céus esse cidadão dos céus queridos quando a gente vê lá no salmo de número 15 é um salmo maravilhoso que mostra que nós não tínhamos condições nenhuma de sermos cidadão dos céus quando você vai lá no salmo 15 e vê as características do cidadão dos céus a gente percebe e eu gostaria de fechar aqui essa questão dos princípios observando isso com você vai lá no salmo 15 depois dá uma olhadinha lá e vê se você consegue cumprir a risca aquelas situações ali do cidadão dos céus tenho certeza que uma uma ou outra ali você escorrega tenho certeza que uma ou outra ali você fala assim isso aqui eu não consigo não é por causa disso que nós precisamos de Jesus porque ele cumpriu cabalmente todas aquelas situações ali e é por meio dele que nós somos transformados em cidadãos dos céus somente por meio dele nós não tínhamos condições nenhuma assim como no salmo 1 que eu já citei aqui o justo ali vê o que que o justo fala sobre a questão de antes o seu prazer está na lei do senhor e na sua lei medita de dia e de noite ele será como árvore plantada junto a ribeiros de água cuja folhagem não murcha aí você fala senhor será que eu consigo fazer um negócio desse aqui aí você vai observar que o justo do salmo 1 assim como o cidadão dos céus do salmo 15 é o senhor Jesus e é por causa dele por meio dele por aquilo que ele fez por nós que nós hoje somos declarados justos diante do pai é por causa dele do que ele fez por nós do que ele cumpriu no nosso lugar é que nós somos cidadãos dos céus a minha cidadania sua cidadania celestial não foi carimbada por homens foi carimbada pelo sangue do cordeiro por isso andar segundo o cidadão dos céus é obedecer aquilo que o senhor nos ensina segundo a sua palavra ainda que mexa o mundo também gostaria de encerrar observando o verso de número 4 verso número 4 não, perdão verso número 1 do capítulo 4 que diz portanto fazendo isso observando esses princípios que nós estudamos aqui agora ele termina falando portanto meus irmãos amados e muito saudosos minha alegria e coroa sim amados observe isso aqui agora permanecei deste modo firmes no senhor sigam esses princípios que eu estou ensinando e vocês vencerão a maratona cristã em nome de Jesus que Deus assim nos abençoe vamos orar mais uma vez Pai bendito louvado seja o nome do senhor pela sua santa palavra nós não temos condições nenhuma Pai de obedecermos esses princípios se o senhor não estiver conosco nós não temos condições nenhuma Pai de obedecer a esses princípios se não for pela preservação do senhor Jesus Cristo então Pai em nome do senhor Jesus nós oramos aqui e clamamos ao senhor faça de nós por meio de Jesus vencedores dessa maratona aqueles que já são alcançados pela tua graça que o senhor esteja o Deus preservando-os o Deus em nome do senhor Jesus aqueles ó Pai já foram transformados pela sua graça que o senhor Deus os fortaleça de maneira que eles possam Deus buscar seguir estes princípios tenho certeza que já estão buscando seguir alguns talvez tenham dificuldades em outros mas que o senhor esteja o Pai nos ajudando nessa caminhada aqueles ó Pai que ainda não se entregaram ao senhor Jesus como seu senhor e salvador que tem dificuldades em entender estes princípios transforma pela tua graça Pai faz deles justos faz deles cidadãos dos céus em nome do senhor Jesus amém